O Paul McCartney tá baixando aí, hein, cara? Meu sonho é um dia fazer um show em dia sem tomar nem um pouquinho de água. O Paul McCartney faz isso durante três horas seguidas. Aí perguntaram a ele, eu, pô, como é que você consegue fazer um show de três horas de duração sem tomar nem um pouquinho de água? Aí ele disse o seguinte, ah, porque eu faço isso há muito tempo. Tá bom, rapaziada, no Beatle, que ainda toma água durante o show, vamos lá, Equatorial. Aplausos E tem sempre evidente espaço, eu sei, nessa noite, Equatorial, eu vou sair outra vez. Aplausos 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 Aplausos